Está errada, muito errada. É. Invasores! O alarme! Tenho que pegar a central de controles. Seu desejo é minha ordem. Pegue isso! Esse cara pensa que pode tudo, mas não pode. O senhor me chamou, senhor. Jamei. Esses amigos dos humanos se atreveram a atacar o seu líder. Isso é traição. E eu dou a sentença. Nós vamos lançá-los na escuridão fria do espaço. Eu estou vivo! Nós faremos a vingança. Obedeçam a mim. O meu povo quer justiça. Retlatação pública transmitida para o mundo. Você tentou destruir a visão do Magneto para oprimir seus seguidores, como muitos fizeram antes. Não vou com a sua cara. Eu sou o enviado! Você só soube inventar um monte de mentiras. Cortês! Você não é um líder? Poderes! Cortês! Em breve, você estará no meio do nada. Você será melhor para a nossa causa, como um mártir. É um truque! Eu lutei por ele! Você agiu mal, Cortês. Como pode fazer isso? Ele confiou em você. E nós também confiamos. Eu acho que eu vou gostar disso. Não vão me pegar! Atrás dele! Ao novo mundo! Ela é muito interessante. Acho que esse cara não pode disparar mais nenhum míssil. Pode ser! Pela sala de emergência. Sr. Kelly! Sim, senhor. O asteroide foi invadido por intrusos. Prepare os míssils. Sim, senhor. Temos um problema, senhor. Dezesseis por cento foram desativados. Duzentos e dez estão intactos. Pode disparar. Como disse, senhor? Dispare os míssils. Prepare todos para lançamento imediatamente. Mas isso acabaria com a metade da terra, senhor. Obedeça. É uma ordem. Não faça isso, Byron. Ele está louco. Ele é o inimigo! Pare, senhor! Não sabe o que está fazendo? Raidor! Raidor! Minha função não é essa. Merci. Não podem detê-lo. Ninguém pode! Ninguém! Hum, isso é um mau sinal. Um sabotador e um visitante sabem a hora de ir. Professor, todos os míssils foram detonados. Eles são muitos. Magnus, você está vivo.